Abertura E durante 19 ma tranquilamente É um estombo Fomos voltando com no Leopoldo Gerardo Ce sabe na resposta Arata cai se porta E o Luiz Verdeira pilha se porta Tem mais a falta doissippi Porque é a madeira Ce sabe que eu amor vendendo a pau Mas isso não é algo eróico Porque no mundo é baratinho Me nem chingi de desacupou Porque está batendo o microfone Ce papá bate o volume Que eu não acho Um mégion Que é muito espor Perdão agindo de raqui Ná lá a gente vai dar o show Mas eu sou de roubada, mas eu sou de palhaçada Eu te contando e a porquê eu dando risada O brilho vai ter que me dar o meu papo de voar Precisa a prisão, você não é mais útil Você tá ligado, já o pôr em tudo É, eu vou sair da bacana Eu te troco, a gente faria Eu te quero, a gente faria Todo dia, tu vai ter que ir ao glória Vida pra você É, eu te venho de voce, eu vou morrer Mas eu te troco, a minha filha, eu te encontro com você Eu te conto, eu te entendo, eu não acabo com você Olha o cara, eu tô doado Olha, adora de um sorriso, dá para a minha parte Olha, adora de um sorriso, dá para a minha filha, eu te encontro Quando eu te mandava, tá dentro da minha filha Olha, adora de um sorriso, dá para a minha filha, dá para a minha filha Só adora de um sorriso, agora você perdeu, você foi pulachado pelo vídeo Olha, adora de um sorriso, dá para a minha filha, dá para a minha filha Você pode lá, porque eu sou ligeiro Vai acabar com o vídeo, a experiência que eu Continua pra com o mundo, você vai me perder Liga de uma barra, deporte em você Você está ligado, você vai passar em pau Vai cair no palco, quem é, no hospital Você está ligado, você vai virar no chão Para bagarar comigo, deve ter tudo rindo do gestão Você deve ser maluco, vai me desprezar Vou me por roda, dele, eu vou te empagar Liga de um sorriso, eu vou te empagar Você tem que ir fazendo o perrão do vídeo Aí eu morro, vagabundo, eu vou te empagar Liga de um sorriso, que eu vou te matar Tira esse foda, faz o que faz ninguém Manda da pista, tira a voz E o que tem ninguém, tá bom nessa seca Mas a gente luta, eu vou te empagar E o cara tá ligado, que eu vou te empagar Você está ligado, o cara tá ligado Que eu, o Michael Jackson, quando criança deve ter sido molestado Me dá um sorriso, querido e meu copero Aí eu vou me partidar Liga de um sorriso, eu vou te empagar Quero meolher, tá ligado Faz poderes potar E a ponta da pista, tira um sorriso Ainda não passa, que eu tenhagrado Isso daí, a steel chute, que eu vá um sorriso Vou te empagar Liga de, mar species, a curtrata Eu vou pro cima pra todo mundo da pua Floresta, que tu é gacetar na flor Que tu é um boqueiro que liga aqui Na partilha viva. Lama-se, você sabe que eu faço do carinho Que eu vou pro sol, da parede, me pegue No meu cabino ativo Que eu faço de amor pra foda Que o laguário de tatuagem se me tava Que eu fico que eu to dihô Você sabe que boqueiro, um cara, não tem mais representação Você sabe que o braço, um cara que eu to melhor Eu luto o caralho que eu tô boqueiro Aplausos